Música O deputado Ricardo Marcelo ao reassumir a presidência da Assembleia Legislativa encontrou um grampo telefônico no seu gabinete A pedido do presidente, peritos da Polícia Federal comprovaram que microfone foi plantado e que poderia escutar e amplificar conversas na sala da presidência Ricardo Marcelo não foi visto na sessão de hoje mas o deputado Luciano Cartacho se pronunciou sobre o assunto e pediu investigação rigorosa do caso Ontem o presidente reuniu um grupo de deputados contou o que estava acontecendo no seu gabinete inclusive mostrou o laudo técnico da Polícia Federal que deixa claro que realmente era um grampo que o presidente da casa estava sendo grampeado há mais de 20 dias então diante desse fato real o que nós estamos pedindo é que haja agora um processo de investigação profunda para saber quem é o responsável por isso descobrir, punir e prender porque isso é coisa de bandido que estão querendo fazer com o poder como a Assembleia Legislativa que tem o papel de fazer a defesa da instituição do povo paraibano a gente precisa buscar os culpados e o processo vai ser sequenciado o presidente já tornou público que não vai ficar passivo diante dessa situação o presidente vai pedir ao Ministério Público Estadual a apuração completa dos fatos Quer ficar cara a cara com a moda? Selma Serafine Zoom Vandique Filgueiras